Você sabia que a Jennifer Lopes fez um álbum inteirinho junto com o filme Casa e Comigo? Essa comédia romântica, levinha e divertida, do jeito que a gente gosta, conta com músicas inéditas dela e também do Maluma Baby. E eu nem preciso dizer que a trilha do filme vai entrar pra sua playlist, né? É maravilhosa. Aliás, maravilhoso também é o elenco, gente. Além da J.Lo, tem o Owen Wilson e o Maluma disputando ali a atenção e o amor da nossa diva. Essa, aliás, é a estreia do cantor colombiano na atuação. E ele é lindinho demais, eu não aguento. Comédia romântica com triângulo amoroso e cheia de música boa. Vai dizer que não vale a pena assistir a Casa e Comigo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL